Pai, eu sei que tu me amas E este teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Tive abrigo nos teus braços Que sempre me trouxeram segurança Pai, jamais esquecerei Cada volta disso há do teu esforço O teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo E do sincero amor que me ofertaste Por isso agradeço e louvo a Deus por ti Por isso reconheço És uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido pai Muito obrigado Eu sei que tu me amas E este teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Tive abrigo nos teus braços Tive abrigo nos teus braços Que sempre me trouxeram Tive abrigo nos teus braços Tive abrigo nos teus braços E do sincero amor E do sincero amor que me ofertaste Por isso agradeço Por isso agradeço Por isso agradeço E louvo a Deus por ti Por isso reconheço És uma bênção És uma bênção Sou grato, sou feliz Sou grato, sou feliz Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido pai Muito obrigado Por isso Por isso agradeço Por isso agradeço Por isso agradeço E louvo a Deus por ti Por isso reconheço És uma bênção Para mim Sou grato, sou feliz Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado É Amém